Se tá na bala, vem! Vem, vem, vem! Vem lá do dele! Vem! 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 Vem, vem, vem! Bota osse encourage! Vem! 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 Olol! 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 Olto ele! Vem caralho! Olto ele, caralho! Vem caralho! Omor pop, o cong! Beat vira voz, vem junto Porque minha garganta e o beat formam um conjunto E eu tô pronto pra te tirar desse assunto Porque eu te bato e já formo com seu caixão junto E a rima vem Amassando o hip hop Mas eu tenho rima, foda-se o top Porque minha rima é sempre com postura Na geração de próprio, ela que tem mais cultura E vem pra te ensinar, sabe por que eu não ligo o p-top Eu não sou formado em Tik Tok Eu sou formado desde 2017 E várias vezes rolei nessa batalha da leste Mas todas elas, cê fez rap, ô moleque Se não sabe, então não traga algo que não é crescente Cê ficou falando que você não sabe no drop Você não é hip hop, que tipo é esse de gente? De maldade, você é indigente, você é todo estranho, só cara é feia Olha a bagulho, mano, parece que você foi feito na caixa de areia Cê tá ligado, moleque, acho que você não interpretou Cê foi feito numa caixa de areia Porque parece a merda que um gato cagou Você é todo estranho Além de tudo, você é pedido, já faz cinco dias que não toma banho Cê tá ligado que eu já apresento uma dúzia Se cê não sabe, é um chuveiro Meu parceiro, eu acho que onde cê mora Só acaso nem tem um banheiro Cê toma banho de chuva com sabonete Embaixo da garoa Falando, ó, hoje eu tô cheiroso Eu vou mandar rimar boa Pode abaixar, isso mesmo Palmas, palmas, palmas pra esse round Desse jeito, família, acabou o round Palmas no mínimo, entendeu? Pode gritar, mas se vocês não quiser gritar, palmas no mínimo acabou o round Vamos lá Barulho quem gostou das imagens de A.J. Barulho quem gostou das imagens de A.J. Barulho quem gostou das imagens de A.J. A.J 1 a 0 e tudo que vai, vai, vai Jô E aí, DJ Anders, sem maldade Ô, Anders, sou tão brabo, mano Joga só um campeão Vem geral, vem geral E Doceano de várias Bota as duas mãos pro ar e bota pra acelerar Pololô, pololô, joga as duas mãos pro ar e bota pra acelerar Pololô, pololô, e vem no uou Matarei carai, carai, carai O cara é engraçada, que dá vontade é de dar risada Você nunca arruma nada, você é uma piada E acha que tem moral pra nos outros dar orelhada Você nem encaixou no drop, o beat foi sozinho Você continuou no seu pão, porque são velho povinho Se volta de meu mano, olha sua cara, o mundo vai ser eu Você não vai cumprir esse papel Vem com a tropa do leilhão, vem com a tropa do leilhão Pra assustar uma casa, cabra canto de aluguel Vem com a tropa do leilhão, vem com a tropa do leilhão Olha sua cara, meu parceiro, você é mais feio do que estudo Você achou que eu ia rimar, não tem conteúdo Eu falei do gato, você não é bosta, nem pra duplo Agora eu vem com a diva, achando que dá orelhada Mas entre as pessoas falando merda com nada Não, meu camarada, eu vim ensinar Eu tenho coragem do que cê não tem pra falar Vem com a tropa do leilhão, com a tropa do leilhão Suas ideias tão mais feitas com a treta de John, John e Samuel Mas veia pro caminho, pai, o beat volta sozinho Sabe porquê? Eu mostro que cê não é meu amigo Não é eu que encaixo no beat, ele que se encaixa comigo Eu vim te ensinar, pai, não venha risada Que eu não vim pra me pagar Sabe porquê? Eu vou mandar cê se fuder Ele falou de onde eu vim nascer Que eu tô pedindo Olha esse cara no momento Cê é fiscal de banho ou cê é fiscal de nascimento? É isso mesmo ou vamos puxar a votação? Eu acho que, mano, pro tanto de gente que tinha aqui não foi geral, mano Até ela queria geral mesmo, mas o pessoal não gritou, mano Quando cê já choca terceiro round cê tem que gritar todo mundo Terceiro! 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 Ter Obo, opô, lá Caralho, cê tá brincando Rimas em três dois 3 Rima Eu faz um round limpo e no seu round cê pegou duas E isso é vergonha pra você e pra todas essas ruas Agora cê não reclama, né? Se situa quando a geração TikTok salva uma viz da sua Aí não tem reclamação Ai cê pega eles e leva eles pra mim pro coração, cê tem que entender que agora cê tá instável cê não vai reclamar quando o seu lado é favorável é, quando o meu lado é favorável meu parceiro, Tik Tok é fútil mas ainda assim gera dinheiro uma fita eu vim te ensinar sabe por que na minha resposta eu pude gravar? Travem duas respostas quase que me deu um viriclack minha resposta travada foi melhor que seu ataque Tiktok não é fútil, isso daí não é verdade É você que é o inútil e consome futilidade Existe a opção de você, tá pra aprender Existe a opção de você ver, passar e esquecer Não, meu camarada, minha rima eu vou Vou fazendo verso improvisado e sem caô Consumo futilidade, minha rima aqui eu virei falsa Consumo futilidade se você aparece no Instagram É isso que ele tá falando, cês tão ouvindo Engraçado que ele tá me seguindo É o clube do AJ Eu não queria fiscalizar a vida de um idiota Sabe por quê? Você é um fusão, vou te fiscalizar pra quê? Porque eu não sou tipo igual você, Zé Povinho de plantão Não, eu sou o meu Instagram Ou você é Zé Povinho ou você é o meu fã Cê não quer fiscalizar a vida de um idiota, tá de boa Aí tem que viver um idiota em primeira pessoa Oh, 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 oh 3, 2, 1, viva! O idiota em primeira pessoa se se engana Aqui o diário de um idiota e o diário de um banana Sabe por que eu improviso? Mesmo que eu fosse um idiota, pelo menos eu tenho meu próprio livro Tá bom, tá bom, olha que legal Eles têm o próprio livro, mas o diário de um banana que é o original Olha, o idiota da joia, até sendo idiota se consegue ser uma cópia A verdade dói, pelo menos sou original, não sou cópia de boy Mas da hora que eu vou fazendo um verso que é puro hip hop, pai Pelo menos eu me formei na rua, não me formei no TikTok É isso mesmo, palmas, palmas, palmas Vamos por hora de rima Por quem começou, pra quem terminou O barulho, quem gostou das imagens de AJ Diferentemente o barulho, pra quem gostou das imagens de Drakai AJ para a próxima pose Muito barulho para o Drakai representou Muitas imagens de São Paulo